Questões CETRED 2023, né? Se você está estudando para a prova do concurso de calcai aí, vamos que vamos! Luciana tem uma máquina de costura e faz pequenos reparos para sua vizinhança. Recentemente ela recebeu uma encomenda de confecção e com 14 metros de tecido, vou marcando aqui já, 14 metros de tecido, fez 6 blusas. Com 21 metros de tecido, quantas blusas do mesmo modelo pode ser feita? Aqui é a regra de 3, ó. Então eu tenho aqui metros, 14 metros, e aqui eu tenho outra grandeza, blusas. 6 blusas, então 21 metros, quantas blusas? X, se aumentou a quantidade de metros, também vai aumentar a quantidade de blusas. Então, multiplica a cruzada aqui, ó. Vou ter 14 vezes X, igual a 21 vezes 6. Isolei o X, vou ficar com 21 vezes 6, dividido por 14. Eu posso dividir o 14 por 7, ó, por 7 aqui, ó. Vou ter 2. Por quê? Porque 21 também, ó, eu posso dividir por 7. E eu vou ter 3 aqui em cima. Logo, isso aqui vai ficar igual, ó. Pronto. X, aí tem o 3 lá em cima, né, vezes o 6, que dá 18. Ele fez 18, sobre 2, ficou lá embaixo. Tá certo? X vai ser igual a 9 blusas. Essa é a quantidade de blusas que ela vai conseguir fazer com 21 metros de tecido. Como continuar? Deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. Isso é muito importante. E não deixa de ser membro do nosso canal, tá certo? Dá aquele apoio, aquela moral aí. E seja membro, seja membra do nosso canal. Segunda questão aqui, ó. Encontre a solução do sistema linear a seguir. Nós temos aí um sisteminha com duas incógnitas, né. E marca a resposta correta. Então aqui, ó. O que eu posso fazer para já eliminar uma das incógnitas, que é o... 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 Vai ficar 2x mais y igual a 12. E a segunda múltipla por menos 1, todo mundo aqui fica negativo. Aqui menos 8. Agora eu vou fazer o quê? Método da adição, né. Então aqui eu já cortei o y com menos y. 2x mais menos x, vai ficar 2x menos x. Que é igual ao próprio x. 12 mais menos 8 é 12 menos 8, dá 4. Tem o x, dá 4. Agora é só substituir. Pego ali a equação mais simples, x mais y igual a 8. No lugar do x, ó. Aqui eu encontrei 4. Coloco 4 mais y igual a 8. Isolei o y. 8 menos 4. Y igual também a 4. Logo, ele quer o par de resposta ali, ó. O meu par x, y vai ser, sem sombra de dúvida, 4, 4. Tudo deu 4. Não tem como errar aqui, né. Letra A é o nosso gabarito. Sigamos em próxima questão. Converta 0,75 km em metros. E marca a opção com o resultado correto. Questão 7, né. É o número de 3. Então vamos se ligar aqui, ó. Eu sei, só uma dica aqui. Que mil metros equivale a 1 km. Tá? Pode fazer de outra forma também. Isso aqui é uma das formas que pode ser feito. Então, ó. 0,75 km. Que vale a quantos metros? Não sei. O problema tá querendo sair. Múltiplo cruzado. Vou ter 1 km, né. 1 vezes x, 1x. E aí vou ter 0,75 vezes 1000. x vai ser igual, ó. Repito aqui o 0,75. E vou andar com a casa. Com a vírgula 3 escadas pra direita. Então aqui, ó. Viu, tá entre 0,7. Anda 1, 2. Boto um velho pra completar. 3,0. Então aqui, ó. O 0 aqui à esquerda não vale de nada. Posso cortar. 750,0 é o mesmo que 750,0. METROS. Tá certo? Então aqui, gabarito letra C. C de CETRED. Sigamos aí. Pra próxima questão. Pra parar não. Não esquece aqui, não dê o like. Deixa o joinha. Clica no like aí. Se inscreva no canal. Se puder ser membro também. Ser membro. Veja o plano que mais se adequa a você. Tem planos aí que custa menos da metade. De uma passagem de ônibus do seu município. Você não vai se arrepender não. E, claro, vai estar apoiando o nosso canal. Próxima questão. Luizu comprou alguns pares de sapatos. E resolveu doar os que tinham em seu armário. Com a equação 2x mais 6 igual a 4x menos 2. Podemos descobrir quantos sapatos foram doados. Assinar a alternativa com a quantidade de sapatos doados. Então, aqui, ó. Resolver essa equação pra descobrir, ó. Repetindo aqui. 2x mais 6 igual a 4x menos 2. Então, eu posso fazer aqui, ó. Repito o 6, ó. E trago o menos 2 pra cá. Fica mais 2, né? É igual a 4x. E o 2x está no primeiro membro. Vem menos 2x. Então, aqui eu vou ter 8. Somando 4x menos 2x. Vou ter 2x. Então, 2x igual a 8. Dá no mesmo aqui. Então, x igual a 8 dividido por 2. Que vai ser o resultado 4. 4 o quê? 4 sapatos. Gabarito. Letra E. É de Evandro. Sigamos. Não pode parar, não. O estudo continua. Próxima questão. A distância. Se é atrás de 2023 também. A distância entre duas cidades pode ser definida a partir do resultado da expressão a seguir. Temos aí 2. Nós temos que é vezes, né? Parênteses. 5 menos 3 mais 7. Fechou o parênteses. Mais 15. Menos 3 mais 8. Calcule e resolva. Calcule e resolva. E marque a opção correta. Então, aqui, ó. A melhor coisa a fazer é resolver esse parênteses aqui, né? Então, eu vou ter aqui que repetiu 2 vezes. Ó. 5 menos 3 dá 2. Mais 7 dá 9. Fica que 2 vezes 9. Mais. Tem o 15 menos 3, ó. Dá 12. 12 mais 8 dá 20. Mais 20. Isso aqui vai ser igual, ó. Resolvendo a menor multiplicação, né? 2 vezes 9 dá 18. 18 mais 20. Gabarito. 30 e 8. Letra B. B de Brasil. Sigamos aí. Questões C-Treads. Resolvendo de forma bem objetiva para não perder tempo na prova. O Olívio preparou uma mala, mas antes de continuar, mais uma vez, inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Depois, deixa o comentário dizendo o que você achou aí. Se são fáceis as questões, se estão difíceis, se clareou, se ajuda, tá certo? Vou ter o maior prazer em responder o seu comentário. O Olívio preparou uma mala com 18 blusas e 4 calças para sua viagem. Dessa forma, quantas combinações ela pode fazer com essas peças de roupa? É claro que o Olívio vai passear usando uma blusa e uma calça de cada vez. Então, aqui, ó, vou fazer isso aqui. Isso aqui é a quantidade de blusas, né? 18. Para combinar a quantidade de calças. Não vai colocar duas calças para uma blusa. Então, combinar uma blusa com uma calça. Tá? Então, eu tenho quatro opções de calças. Multiplica, 18 vezes 4. 4 vezes 8, 72. 32. Sobe o 3, 4 vezes 1, 4 com 3, 7. 72 possibilidades de Luísa combinar uma blusa com uma calça diferente. Gabarito, letra E, de Evandro. Gostou? Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e seja mesmo nosso canal. E, de Seguinte, temos um triângulo equilátero de lado 8 centímetros. Marca a opção que indica o perímetro deste triângulo em centímetros. A primeira coisa que eu ia fazer, a gente, só para, né? A gente tem uma noção aqui. Cadê minha canetinha? Olha minha canetinha aqui. Deu um bugzinho aqui, mas voltou minha canetinha. Tá dando um bugzinho aqui. Pronto, voltou. Então, o triângulo equilátero, aqui, ó. Eu sei que a maioria das pessoas sabe, né? Mas vai que você esqueceu, tá confundindo? É um triângulo que tem todos os lados com a mesma medida, ok? Então, equilátero quer dizer, mesma medida, tá? Nos três lados, né? O triângulo, né? Então, o que você vai fazer? Só esboça aqui o triângulo, tá certo? Ele fala aqui o quê? É um triângulo equilátero de lado 8 centímetros. Se um lado vale 8 centímetros, então, o outro também e o outro também. Porque ele é equilátero, tá certo? Então, sabendo esse conceito aí, você tranquilamente resolve. Se ele tem três lados, cada lado mede 8. Então, 8 vezes 3, 24. Tá certo? Como ele fala de perímetro, tá certo? Perímetro é o quê? É a soma dos lados, tá? Então, o perímetro é a soma dos lados. É o que ele tá querendo, tá? Então, multipliquei por triângulo, que são três lados. Mas se você quiser também fazer, ó. 8 mais 8 mais 8. Resultado é o mesmo. 24, gabarito, letra B. Se embora, né? Estudar. Se embora, a próxima questão... Do C-Tread 2019, é o seguinte. Para pintar uma parede com 55 metros... Vou marcar aqui logo. 55 metros quadrados. Diária, um pintor gastou quanto? 5 litros de tinta. Se tivesse pintado apenas 22 metros quadrados... Quadrados. Quantos litros, quantos de tinta teria gasto? Então, ó. Pode resolver com uma regra de três. Tem duas grandezas. Tem uma área, né? Tá em metros quadrados. E tem os litros. Quantidade de litros gastos. Então, o que você vai fazer? Você vai... É... Colocar as duas grandezas aqui. E vai colocar os respectivos valores embaixo. Então, 55 metros quadrados, ó. 55 baixo metros quadrados. E o pintor gastou 5 litros. Então, se tivesse pintado apenas 22, né? 22 metros quadrados. Quantos litros? A gente não sabe. O que ele está perguntando. Vamos chamar aqui de X. Vamos fazer uma coisa que é bom sempre fazer. Para não... Para não se enrolar na regra de três, ó. Se diminuiu... Diminuiu-se... Os metros quadrados para pintar... Ele vai gastar menos tinta, né? Então, menos tinta. Então, é uma grandeza aqui diretamente proporcional. Então, você pode multiplicar cruzado. Em forma de X, ok? Quando uma coisa aumenta, a outra diminui. Ou uma coisa diminui, a outra aumenta. Então, a grandeza é inversamente proporcional. Tá? Então, você tem que fazer a inversão para poder resolver. Estou aqui com a diretamente. Então, multiplica de forma de X, né? Como diz, é de cruz. Então, vou multiplicar 55 vezes X. Que é 55X. Tem que ser igual a 22. 22 vezes 5. Logo que eu vou isolar o X, vai ficar 22 vezes 5. Para dividir por 55. Ó, de cara aqui, eu sei que eu posso dividir o 5 por 5. Que vai dar 1. E dividir o 55 por 5. Ó. Que vai dar 11. Olha que bacana. Eu vou continuar do outro lado ali em cima, né? Para organizar, aí ficou o quê? X igual a 22, ó. Vezes 1, que é 22. Dividido pelo 11 de baixo. Logo aqui, eu vou ter o quê? X igual a 2. 2. Litros, né? De tinta. Então, a resposta 2 é a letra B. Beleza? Então, a questão sem regra 3. Tranquila, tá? Para você não errar. Se embora, pode parar não. Continua estudando. Próxima questão. Determine a porcentagem de 14,8% de vezes 10. Lembrando aqui, né? Banca CETRED. A banca da Universidade Federal do Ceará. Então, questões da banca. Vamos fazer aqui uma questão de porcentagem, ó. Resolver uma questão de porcentagem. Onde ele quer o quê? Quanto que vale 14,8% de... Esse D vai virar o quê? Vai virar vezes T210. Tá? Aqui embaixo, não precisa colocar, mas como se valesse de 1. De cara, eu já vou dividir, ó. Vou dividir por 10, né? Vou cortar um zero de baixo com um zero de cima. Tá? E aí, eu vou ter o quê? Vai sobrar ali 14,8. Pode dividir por 10 vezes 21. O que nós podemos fazer ali? Aí, várias formas de se fazer, né? Você pode dividir também o 21 por 10. Fica 2,1. Vai ficar uma conta um decimal vezes o outro. Né? Não tem problema nenhum. Se souber fazer, tá certo? Pra não ficar um número muito grande aqui. Ó, 14,8 vezes 21. Aí, vai ficar um número grande, né? Mas você pode multiplicar também depois. Deslocar vírgula. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, é... Vou botar aqui igual, né? Vamos pegar aqui esse 21 e vamos dividir por 10, né? Então, vai ficar assim, ó. 14,14,8 vezes 21. Ó, esse 21 aqui. Tá? Dividido por 10. É só eu deslocar a vírgula uma cara pra esquerda. Vai ficar 2,1. Beleza? Então, eu vou ter aqui essa continha simpática aí de... Uma explicação com decimais. Que é 14,8 vezes 2,1. Beleza? Vamos fazer tranquilamente aqui, ó. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 8 deslocando. É, anda aqui uma casinha pra esquerda, né? Dá 16. Sobe 1. 2 vezes 4, 8 com 9. 2 vezes 1, 2. Agora, a gente vai somar aqui, ó. Vai ter 8. 10, sobe 1. 10 com 11, sobe 1. E aqui, 3. Presta atenção que tem aqui, ó. Uma casa após a vírgula, que também tem uma casa após a vírgula. A gente vai somar. Temos duas casas após a vírgula. Somar a quantidade de casas, né? Tem duas casas lá. Obviamente, tem que ter duas casas aqui, ó. 31,08, gabarito, letra D. Beleza? Então, uma continha aí. A gente mexeu com porcentagem, né? Com números decimais. Multiplicação de números decimais. Para encontrar o nosso resultado aí. Letra D é o gabarito. Simbora, não pode parar de estudar, não. Continuar. Aqui, agora, uma questão da banca de 2018. Diz assim, ó. Essa aqui é um pouco mais... Faz um pouco mais de pensar, né? Se apenas 3 sétimos, bota entre parênteses ainda, do piso de uma casa de 196 metros quadrados está revestido de cerâmica, quantos metros quadrados de cerâmica serão necessários adquirir para o senhor Antônio completar o revestimento da casa. Então, vamos lá. Ele fala aqui 3 sétimos do piso de uma casa de 196 metros quadrados. Então, é o todo aqui, né? Então, aqui é o todo. Beleza? Então, 3 sétimos foram revestidos. Então, ele quer saber quantos metros quantos metros serão necessários adquirir estão faltando para ele completar o revestimento da casa. Então, vamos nessa aqui, ó. 3 sétimos bota aqui, ele revestiu revestiu 3 sétimos e está faltando aqui, ó faltando 4 sétimos, né? Que aí, somando ali o numerador com o numerador, dá 7 embaixo, repete fica 7 sobre 7, 1 o inteiro é o 100%. Então, 3 sétimos da casa 3 sétimos de 196 vamos ver quanto que dá isso aqui? Ó 3 sétimos vezes 196 Né? Ou, como ele quer o que está faltando a gente vai fazer o contrário a gente vai logo 4 sétimos, né? É o que está faltando Vamos botar aqui 4 sétimos que a gente já vai em cima da do que ele quer Tá? Então, aqui eu vou multiplicar 4 vezes 6 aqui, ó dá 24 sobe 2 4 vezes 9 36, 2, 38 sobe 3 4 vezes 1 4 com 3 7 7, 8, 4 para dividir por 7 Então, agora aqui é realmente fazer continha, né? 7, 8, 4 para dividir por 7 7 por 7 dá 1 vezes 7 para 7 nada baixo 8 8 por 7 dá 1 vezes 7 para 8 falta 1 baixo 4 14 por 7, 2 2 vezes 7, 14 para 14 nada aí é 7, 8, 4 por 7 dará 112 cadê? 112 metros quadrados no caso ali é o que está faltando para ele comprar para revestir a casa é o equivalente a 4 sétimos que a gente já fez aqui, ó para encontrar beleza? então gabarito aí letra C C de Cetred sigamos aí para a próxima questão Cetred 2018 próxima questão fui fazer uma viagem pela beira da praia e percorri 200 quilômetros em 2 dias dirigindo 4 horas por dia em quantos dias? não se sabe, né? pergunta eu percorrerei 500 quilômetros se eu dirigisse 5 horas por dia estamos percebendo aqui tem grandeza, né? uma questãozinha de regra de 3 bem clássica onde nós vamos ter aqui, ó os quilômetros percurso correu, ó 200 quilômetros dias, né? é outra grandeza 2 dias e horas 4 horas certo? enquanto os dias não se sabe percorrerei 500 quilômetros então embaixo de quilômetros se eu dirigisse 5 horas então eu organizei aqui as informações do problema agora a gente vai trabalhar em cima de quem? em cima de quem tem o X aqui, ó que são dias, né? se no caso os quilômetros, né? que eu percorri na viagem eles aumentaram de 200 para 500 se aumentaram os quilômetros aumentarão também o que? os dias, ok? então aqui é uma grandeza diretamente proporcional mas tem as horas mas tem as horas ele fala que dirigir 4 horas percorre 200 quilômetros e se dirigir em 5 horas, né? então as horas não aumentaram se aumentam as horas de direção ele vai percorrer em menos tempo menos dias tá? vai fazer menos tempo esse percurso então no caso das horas aqui, ó elas são inversamente beleza? como resolver isso aqui? da seguinte maneira aqui, ó o 2 sobre X, né? você vai isolar aqui e tem o X quem é direto permanece vai ficar 200 sobre 500 e vai multiplicar ou tem inverso, né? sobe o 5 e desce o 4 beleza? porque é inversamente proporcional de cara aqui, ó o que eu posso fazer? cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima aí você tem um 5 em cima e um 5 embaixo ó, dividido por 5 por 5 dá 1 então aqui em cima vai ser 1 beleza? e eu tenho 2 em cima e 4 embaixo se eu dividir por 2 aqui vai ficar 1 em cima dividindo por 2 aqui, ó eu vou ter 2 embaixo então vamos organizar isso aqui aqui desse segundo lado né? fizemos muitos cortes muitas simplificações então eu vou ter aqui, ó o 2 sobre x igual, ó e lá em cima, ó ficou 1 vezes 1 que é igual a 1 e embaixo ficou 1 aqui de um lado, né? na denominadora de uma fração que é desprezível multiplicado pelo 2 que é o próprio 2 só vai pedir o 2 sobre 2 então agora você vai fazer o que? vai multiplicar cruzado vai ter 1 sobre 1 vezes x que é 1x igual a 2 vezes 2 que é 4 logo ele vai gastar 4 dias gabarito letra d ok? uma questão de regra de 3 aqui no caso é composta, né? com grandeza direta e inversamente proporcionais é... onde trabalhamos aí com também simplificação de frações regra de 3 questão clássica sigamos vamos continuar estudando próxima questão sabe-se que a razão entre a CEPTRED aqui 2023 banca questão bem atual, né? apesar de que matemática e tudo 2019 2020 né? 21 17 matemática é sempre atual é da banca também e ela vai continuar utilizando o banco de questões que ela tem, né? mas como essa aqui é bem recente diz o seguinte dados conjuntos A 4 com os elementos, né? 4, 7, 8 e 10 e o B com 7, 9, 11, 12 podemos afirmar que A união com B é então questão tranquila tranquila de conjuntos onde você vai fazer o que? né? que é A união com B unir os elementos de A e B tá certo? então aqui de cara eu vou começar com quem? o 4, né? que é o primeiro é o é o menor aqui vamos pela ordem vamos unir o 7 aí vai ter o 8 vai ter o 9 lá do B vai ter o 10 do conjunto A vai ter o 11 do conjunto B e vai ter o 12 também do B porque é a união logo eu tenho 3, 6, 7 elementos vamos ver se a letra E aqui 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 com certeza a letra E uniu são todos os elementos aqui, né? gabarito da letra E bem tranquila essa questão aqui, né? letra E vamos passar pra próxima a gente aí mais uma vez pedindo aí que você possa se inscrever no canal ativar o sininho dá aquele like esse aqui não deu ainda chegou agora, né? ou está pior que você está desde o começo e não deu like ainda não você vai clicar aí na joinha naquela mãozinha isso faz muita diferença tá bom? valoriza muito nosso trabalho tá? depois vai clicar em inscrever-se tá? de vermelhinho inscrever-se e ativa o sininho é... pra todas as notificações aí você ser lembrado pelo YouTube e você não perder nenhuma aula nossa tá certo? então meu obrigado aí vamos pra próxima questão acabou não a loja fale mais e pague menos está com uma promoção na compra de qualquer produto à vista é concedido um desconto um desconto de 5% Roberto escolheu um celular no valor de 1.200 se pagar à vista qual o valor do desconto que ele ganhará? então ó porcentagem ó ele vai ter de 5% de o vezes 1.200 ok? então aqui eu vou contar os dois velhos de baixo com o dois de cima sobe o que? 5 vezes 12, né? 5 vezes 2 dá 10 sobe 1 5 vezes 1 dá 6 mais 5 vezes 1 dá 5 mais 1,6 logo ele vai ter o que? 60 reais de desconto que é a pergunta, né? qual o valor do desconto? ele não pergunta qual é o valor do do celular quanto vai ficar, né? então 60 reais é o valor do desconto gabarito letra C tá? e mais uma vez veio meu agradecimento você que queria ter aqui né? está estudando com a gente na playlist tem a playlist chamada C-Tread você pode estar estudando lá com outras questões da banca que a gente fez tem bastante questões tá certo assim como tem questões de matemática básica e assim lógico em outras playlists também tá lá tudo com nomezinho você pode estar estudando lá pro seu concurso ou pros seus concursos né? e seleções públicas e desde já desde já meu obrigado Deus abençoe e até a próxima tchau 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 tchau